E aí galera Olha a força Olha a força Olha a força dessa piranha Olha o tamanho dessa piranha Olha o tamanho dessa piranha Que monstra Monstra, monstra, monstra Olha a lapa de piranha Meu Deus do céu Peguei na Peguei na pérgula dela aqui Olha o tamanho da lapa de piranha galera Galera isso aqui é um perigo Joguei assim galera Que eu tenho medo demais De morder minha mão Uma piranha desse tamanho O cara bobear Arranca o dedo na hora